Eu sou um sertanejo, nordestino, negro, do interior da Bahia, vitória da conquista, humilde, mas com dignidade. E uma data que estou há um ano e oito meses na CBF, conquistado pela maior votação da história da instituição. De uma forma limpa, de uma forma digna, de uma forma que o Ministério Público do Rio de Janeiro fiscalizou e pediu que fosse daquela forma exatamente para corrigir situações passadas. Alguns aventureiros, oportunistas, banidos do futebol mundial pela FIFA, que procuram articular um golpe vil que ataca o nordestino negro, ataca o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro não dá mais para suportar toda vez que tem um presidente e que possa mudar o presidente sem ser através do voto. Basta! Chega! Estou sofrendo assim como eu sofro há 61 anos. Eu tenho 69 anos.